Toque, toque, DJ Toque, quer sair e não tá com nada Toque pra nós, o que? Toque pra mim uma lambada Menino Bom dia, menina, menina que assiste meu canal E é com essa linda frase, clarece, respeito O que eu começo o vídeo de hoje Hoje eu decidi fazer algo muito diferente Decidi ficar aqui tomando os meus bons drinks na Europa A água está geladíssima, mentira Não, decidi fazer um vídeo que muita gente me pede E aí eu acabei juntando útil O agradável a várias coisas Que é um vídeo que as pessoas me pediram muito pra eu fazer um vídeo falando sobre o meu dia a dia em Paris. O que é que eu faço? Onde é que eu cago? O que é que eu bebo? O que é que eu mexo? Essas corras todas que a gente faz no dia a dia que eu prefiro não mostrar. Mas aí eu tentei fazer de uma forma que eu conseguisse passar algumas informações pra vocês e mostrar realmente coisas que eu faço no meu dia a dia. Claro, eu fiz uma encenação, parece naquela simulação do Linha Direta. Mas deu certo. Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas. Eu decidi criar o meu dia a dia desde da minha saída. O que é que eu faço no dia a dia quando eu não tenho nada pra fazer. Mentira, eu tenho corra pra fazer todo dia mas quando eu decido não fazer essas coisas o que é que eu tô fazendo. Até a minha ida ao Festival Brasileiro de Cinema em Paris porque eu aproveitei que eu ia de noite pro festival e eu queria filmar as coisas no festival aí eu filmei minha ida até lá. Eu filmei tomando bem fazendo a barba, o bigode, o cabelo e tudo. Enfim pra começar, uma coisa que eu gosto muito de fazer aqui em Paris quando eu tô com um horário vago é fazer o Vélib, que é andar de bicicleta aqui em Paris. Vélib é o nome da plataforma que a gente usa pra usar as bicicletas. Porque a bicicleta na verdade em francês é vélo vélo, bicicleta, bicicleta, vélo já coloca aí na nossa apostilha do Telecurso 2000 de francês aqui nesse canal. Mas eu gosto muito de usar a bicicleta e aí eu decidi mostrar um pouco como é que funciona as ciclovias como é que funciona o sistema da bicicleta também pra que você veja também como é que funciona e como é que você pode usar esse recurso. Porque nem eu sabia direito. Aí eu aprendi um dia desse porque mudaram agora. Entendeu? Os Vélib agora mudou, é novo, é moderno. Tem o normal e tem o elétrico. Vou mostrar pra vocês pra começar, agora é um pouquinho mais caro que antes. Porque antes não era esse preço. Eu não vou nem... Ó, esse é o c*** do vizinho. Ó, o menino vai ficar com as... Ó, que ódio. Tá vendo que custa aí pra fazer os vídeos? Eu vou falar... Caraca! Eu vou falar ainda com esse menino aqui coisando, viu? Aí vai aumentando a zoada, ó. Ó, Deus me perdoe, mas a corra que eu tenho abuso é que eu... Não, não é possível, menino. E o pior é que eu não posso nem pausar porque eu o dia todo ir nessa elevação de pagode, nesse cabaré do inferno. Ô, mulher, nesse tantinho quando eu tava montando os equipamentos ele não tava fazendo zoada nenhuma. Aí fica. Vou já delegar o contador deles pra ver se eles vão embora. Parou. Mas eu vou gravar num take só, porque eu sou aqui de uma lapada só. Menino! Agora vai. Eu não vou falar do V... do... da bicicleta antes, como é que ela era antes. Porque antes já é antes, né? O passado já passou. Quem vive de passado é museu, é caranguejo, é quem anda pra trás. E aí, deixa eu dizer. Não, na verdade é... pra você usar o Vilib, né? Que é o programa tem vários programas pra você... assim, programas que eu digo assim, tem várias plataformas que você pode fazer alugar bicicleta aqui em Paris. A que eu uso é o Vilib. Não tô fazendo propaganda, mas aqui eu uso é o Vilib. Porque a mais antiga é a mais comum. As outras eu também vou procurar e depois até posso mostrar pra vocês. Vez ou outra, vai entrar a zoada desse infono aqui. Mas eu não posso fazer nada. É só se eu for lá e dar uma retada na cabeça dele. E aí, pra quem tem Android ou pra quem tem IOS você vai baixar o aplicativo o aplicativo do Vilib. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma simulação. Você baixa esse aplicativo. Quando você entra no aplicativo você coloca reservar uma bicicleta. O aplicativo, ele já vai lhe dizer exatamente onde tem bicicleta pra estacionar. Porque quando você tá usando a bicicleta, você pode pegar ela no ponto X de Paris e deixar ela em outro lugar. Você não precisa deixar no mesmo lugar que você já tava, né? É uma coisa contínua. E aí você pode escolher a bicicleta elétrica ou a bicicleta normal. A bicicleta elétrica, ela é tipo um bobilete, entendeu? Ela dá uns arrancas assim que ajudam a revolução da natureza. E aí você pode escolher o que você quer, o que você quer usar e você vai colocando diretamente no aplicativo. Você faz o seu cadastro, coloca o seu nome e tudo. Você tem que ter um cartão de crédito. Tudo funciona no cartão de crédito pra bicicleta. Mas Max, onde é que tu tá? Eu estou simplesmente na ciclovia mais boca de confusão que tem dentro de Paris. Vez ou outra eu vou dar uns gritos mas é por causa desses carros infames que ficam passando aqui do lado da ciclovia e gravando no meio da rua é sempre esse cabaretudo. Essa ciclovia que eu quero mostrar pra vocês, ela cruza Paris todinha através do centro. Ela passa pelo Louvre, ela passa pela torre. Aqui mesmo vocês estão vendo a estátua da liberdade, morta de chicosa e a torre é feio ali atrás. Mas Max, por que tu escolheu o clichê, meu filho? Porque a vida é um clichê e eu sou clichê do mesmo jeito. Eu vou agora fazer um cosplay de Glória Maria pra vocês mostrando a vida natural como ela é pegar a minha bicicleta e chamar você pra vir comigo. Sinta pressão! E aí você vai fazer o seguinte, você tem que ter um calcion, que eles chamam de calcion que é tipo, tem que ter no mínimo um limite de 300 euros na sua conta. Por quê? Porque caso você não devolva a bicicleta eles vão pegar esses 300 euros. Não é que eles vão descontar 300 euros da sua conta mas eles tem que saber que vocês tem um negócio avançado que eles tem aqui no cartão. E aí quando você paga, você vai pagar 5 euros por uso da bicicleta no dia. Dura 24 horas. Por exemplo, eu pego 10 horas da noite, vai até 10 horas da noite do outro dia 24 horas. E aí pra bicicleta normal, os primeiros 30 minutos são gratuitos e a partir de 30, os outros 30 minutos é 1 euro e a elétrica, os primeiros 30 minutos custam 1 euro também. Aí o que que a gente faz? No caso da bicicleta gratuita que é a de 30 minutos gratuitos a cada 30 minutos você troca de bicicleta e aí você vai sempre ficar nos 30 minutos gratuitos você só vai ter pago os primeiros 5 euros da diária, entendeu? E parece que não, mas 30 minutos dá pra fazer muita coisa porque aqui em Paris tem as ciclovias que funcionam muito bem e aí sempre tem a placa pra pra o carro, pro moto, pro táxi e pra bicicleta. E a bicicleta ela tem que respeitar os sinais de trânsito ela tem que respeitar a faixa de pedestres ela tem que respeitar as curvas porque se você, por exemplo, se você subir na calçada você já paga multa se a calçada não for pra ciclovia, entendeu? Se você vinha na contramão, paga multa então, nesses casos de subir em calçada vir em contramão é melhor descer da bicicleta e empurrar na pé porque caso o policial veja e o policial queira encher seu saco ele vai lhe cobrar uma multa Agora eu deixei o velho ir aqui se você for ver, você encaixa eles aqui e eles tem entrada pra elétrico também pra você colocar ai, tô pegando meu risco e os elétricos são esses aqui os verdes que dá pra você usar é da mesma forma que o outro e ele vai mostrando as coisas como é que funcionam e agora eu vou mostrar como é que funciona o negócio eu vou caminhar e vou entrar na Avenida Montanha que é pra ir e ai eu vou fazendo a caminhada pra ir pro Champs-Élysées e no caminho eu vou pegar o metrô pra mostrar pra vocês como é que funciona isso é uma simulação mas minha vida real na vida real é assim mesmo, entendeu? ai depois os meninos eu fiz também uma coisa que eu fiz porque eu gosto muito de ir de bicicleta mas como eu vou torando direto eu não faço o retorno ai o retorno as vezes eu vou na banguela descendo as inclinações mas Paris tem ladeira? tem não mas tem uns lugares que é mais íngreme que outros entendeu? ai eu vou na banguela descendo pra evitar um pouco ai quando eu faço assim 5km, 8km descendo que eu sou fitness porque nos outros dias vem tudo quebrada gritando dentro de casa ai eu volto de metrô entendeu? e ai eu fiz também nessa simulação mostrando um pouco pra vocês como é que eu compro o bilhete do metrô entendeu? agora eu vou comprar o bilhete do metrô eu já tenho esse bilhete aqui que é o bilhete único mas eu vou comprar na máquina pra mostrar pra vocês como é que realmente o turista faz que é pra poder vocês saberem fazer, entendeu? ai eu mostrei aqui você pode ver você clica tem umas máquinas que são touchscreens outras que são assim é tipo um videogamezinho sabe assim? tem uma cor de casa de jogo pô pronto é do mesmo jeito e ai você vai comprar o ticket você vai clicar você vai ter as opções de idioma não tem português mas tem espanhol inglês, alemão ai tem mandarim que é chinês e vai ter em inglês e em francês ai você escolhe a língua que você for mas dá pra se enrolar ai você bota o ticket algumas dá pra pagar com moeda outras dá pra pagar com nota também com espécie com nota com cédula e outras com cartão todas aceitam cartão na verdade você pode pagar também com o cartão ai você compra o ticket você chega lá na catraca você passa o ticket e você pega o ticket em cima eu usei o cartão mas você pode usar o ticket porque o cartão é mais pra quem mora aqui depois eu vou falar mais um pouco sobre o sistema do metrô e as funcionalidades de ticket e de cartão qual é o melhor pra cada um vou falar depois em outro vídeo e uma coisa que é muito importante é guarde o ticket até você sair de dentro do metrô de dentro da estação na verdade porque sempre tem um controle o que é o controle? são pessoas que estão controlando que trabalham na RTP que a RTP é a empresa do metrô a empresa de trens em Paris e elas estão sempre controlando quem pagou ou não porque muita gente pula a catraca então se você tiver jogado o ticket fora eles vão supor que você pulou a catraca e não pagou a passagem vão lhe cobrar uma multa de mais ou menos uns 80 euros talvez menos talvez mais depende da pessoa e depende se ela for com sua cara ou não e por último a noite eu não fiz muito dia a dia dentro de casa porque minha casa estava desarrumada e eu não tive tempo de arrumar mas depois eu mostro minhas coisas assim cozinhando o que é que eu como o que é que eu não como o cheiro do meu peito não mentira o cheiro do meu peito eu não vou mostrar não mas tem gente que pede viu mentira pede não mas é quase isso mas enfim por último eu fiz o festival do cinema brasileiro de Paris que esse é o meu terceiro ano consecutivo todo ano eu venho bom dia um menino que assiste meu canal hoje eu estou aqui mais uma vez no 20º festival brasileiro do cinema de Paris quem fala assim pensa que eu estou aqui fazendo a programação todo ano mentira eu vim aqui ano passado e vim aqui ano retrasado estava aqui 2017 2016 e aí hoje estou aqui em 2018 mais uma vez eu aqui de novo próprio cosplay de Inês Brasil tentando entrar no Big Brother não é verdade estou aqui o papai foi tudo se embora porque eu tentei eu cheguei atrasada no começo do filme aí estava uma ruma de gente um monte de gente querendo não deu tempo fazer foto com pouco era muito paparazzi em cima de mim eu dizendo não fotos please não fotos please era muita gente em cima de mim não deu tempo aí tive aqui peguei algumas coisas peguei algumas pessoas mas está aqui o festival para quem quiser vir hoje é terça-feira eu estou gravando isso aqui na terça-feira você provavelmente está vendo esse vídeo na quarta mas o festival vai ficar até a próxima terça-feira dia 10 de abril e vai ter um monte de filme eu não sei os filmes de coisa salteada na minha cabeça não mas quem quiser o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e você só ir lá e dar uma olhadinha tá bom menino mas eu cheguei atrasada e aí eu fiquei tão empolgada tão empolgada com o festival que eu acabei não filmando muito mas aí depois eu vou tentar filmar no meu Instagram meu Stories eu vou botar aqui o Instagram para quem não segue porque no Stories eu ponho muita coisa que eu não ponho nos vídeos às vezes para falar de marca para falar de outras coisas como o YouTube não me permite fazer diretamente tem toda uma burocracia eu acabo fazendo no Instagram então eu no Instagram às vezes eu estou sempre ativa às vezes eu coloco todo dia no Instagram quando no YouTube eu coloco uma ou duas vezes por semana mas aí eu fui no festival aí fui pelo convite da Kátia Kátia Adler que é a responsável do festival é a diretora do festival e eu gosto muito da Kátia porque ano passado o festival foi em junho e ele foi na época que o meu vídeo explodiu o primeiro e aí a Kátia viu o meu vídeo ela achou maravilhoso eu nem sabia quem era a Kátia na verdade e ela mandou uma mensagem para mim me convidando para o festival para assistir os filmes porque queria minha presença tal, tal, tal fui, conheci a Kátia a gente fez uma amizade sincera graças a Deus e somos amigos até hoje quando eu fui no Rio fui na casa dela falei com ela então eu vou pelo festival porque eu gosto mesmo do festival e gosto mesmo dela e o menino eu estou aqui com essa menina que é Boca de Confusão que é a Kátia Adler que eu conheci ela ano passado que ela viu o meu vídeo viral e me convidou e a gente conversou e conversou até hoje né Kátia? sim você é quase um filho agora é uma criação a mãe também nesse vídeo ela mostra de si não é um filho diferente não e eu disse assim do Boca de Confusão porque eu estava dizendo um ano sério dizendo Kátia eu vou te chamar de Boca de Confusão porque no meu canal eu chamo todo mundo de Boca de Confusão mas como eu sei que você é do Rio o pessoal do Rio não entende mas só no Brasil também assim do Brasil também e do resto do que não é de Ceará mas enfim vamos ver o assunto Kátia estamos aqui no festival esse vídeo foi gravado hoje na terça vai sair amanhã na quarta eu queria que você chamasse o pessoal que mora em Paris ou que mora nas regiões na Redondeza e não conhece o festival ou que conhece o festival e quer vir pra cá ah eu acho que a gente tem 30 filmes brasileiros super atuais tem uma programação incrível que as pessoas podem ver no site que a gente tem que é o Festival de Cinema Brasileiro de Paris enfim eu acho que se o Max está aqui vendo a abertura do festival é porque vale a pena passar a semana aqui bar brasileiro caipirinha e filmes excelentes que a gente tem feito hoje no Brasil só os detalhes da sociedade brasileira não estou brincando minha gente porque eu estou aqui mas enfim Kátia mande um cheiro para o povo do Ceará para o povo do Brasil que está assistindo agora enfim meus meninos para quem estiver em Paris porque esse vídeo foi gravado ontem na terça-feira dia 3 hoje quarta-feira dia 4 então 4 de abril de 2018 para quem estiver vendo o vídeo na hora certa o festival ainda vai até na terça-feira dia 10 e para quem não viu o próximo ano vai ter mais mas no mais foi isso eu queria muito mostrar para vocês esse dia a dia um pouco eu sei que eu custei a colocar vídeo dessa vez mas foi porque foi corrido nessa Páscoa nesse feriado eu quis fazer um retiro espiritual eu quis pensar refletir na minha vida mentira na verdade eu não tive tempo de fazer nada não tive tempo de soltar um peito mas aí eu vou tentar organizar as coisas fui no Louvre para gravar o Louvre gravei só a metade porque me deu uma fome danada e eu com fome eu não consigo pensar e aí eu sem pensar eu não consigo ser espontânea nos vídeos entendeu porque eu fico fazendo um vídeo forçado eu fico empurrando o vídeo com a barriga para poder dar certo porque eu estou com fome entendeu então eu decidi sair do Louvre e voltar de novo aí eu vou gravar essa semana de novo se Deus quiser no Louvre mostrando algumas coisas para você não vou falar tudo porque senão vai perder a graça né os meninos e não mais foi isso sabe os meninos muito obrigada por ter assistido o vídeo muito obrigada por continuar assistindo o vídeo eu sei que eu nunca peço porque eu acho que eu não preciso pedir não porque eu me acho mas porque eu estou aqui para compartilhar essas informações com vocês quem gostar gosta quem não gostar não gosta né mas eu queria muito pedir hoje aproveitei esse vídeo que eu estou fazendo uma coisa diferente dos outros pedir para você compartilhar o vídeo ou se inscrever no canal se você não for inscrito tem um sininho eu sei que muita gente já conhece mas como no meu canal tem gente que só assiste meus vídeos porque eu já vi isso nos comentários tem um sininho do lado do nome inscrever que quando você clica normalmente o YouTube quando ele não lhe leva a pagode ele vai lhe notificar desses meus vídeos então isso é muito importante porque quando você chega nos 100 mil inscritos que eu estou quase lá em nome de Jesus estou com 63, 62 quando você chega nos 100 mil inscritos o YouTube muda de patamar você para de ser um canal bronze para ser um canal prata e aí tem várias vantagens inclusive no YouTube Space que é onde eu gravo o talk show quando eu gravo algumas performances e essas vantagens poderiam me ajudar bastante inclusive para as remunerações com o canal eu seria mais bem pago no YouTube normalmente segundo as pesquisas que eu fiz talvez não seja mas chegar nos 100 mil me ajuda muito então vamos lá rumo aos 100 mil em nome de Jesus glória a Deus aleluia e amém muito obrigada e até o próximo vídeo menino não cheiro